Eu sou um tipo de pessoa que assiste um monte de vídeo e não estou conseguindo implementar nada. Nós estamos mais ou menos na data prazo, onde as pessoas começam a abandonar levemente os seus objetivos. Fala líder, seja bem-vindo, feliz ano novo pra você. Recomeçando a gravação de vídeos, eu fiz aí uma postagem de uns 15 vídeos sobre as aulas que eu ministrei o ano passado no curso de graduação de engenharia mecânica, na matéria de coaching. Então se você não assistiu esses vídeos e ainda assiste, tem um conteúdo lá fantástico. Eu falo sobre feedback, eu falo sobre tripla percepção da realidade, eu falo sobre fala agressiva, assertiva, passiva. Volta ali, assiste esses vídeos. É um conteúdo super rico pra você começar o ano e realmente dar um salto na sua liderança, na sua vida. Nesse período de férias eu recebi um e-mail de uma pessoa que ele mandou por e-mail justamente porque ele não quis se identificasse. Ele tinha colocado lá nos comentários dos vídeos. E essa pessoa disse o seguinte, falou, Júnior, eu sou um tipo de pessoa que assiste um monte de vídeo e não estou conseguindo implementar nada. E eu gostaria de uma dica sua muito simples. Então eu gravei um vídeo lá atrás sobre objetivos. E eu penso que nós estamos exatamente na data prazo, que hoje é dia 6 de janeiro. Nós estamos mais ou menos na data prazo onde as pessoas começam a abandonar levemente os seus objetivos. Por exemplo, algumas pessoas têm o objetivo de emagrecer, o objetivo de fazer atividade física, o objetivo de aprender uma língua estrangeira. E ela começa no dia 1º de janeiro, britannicamente, que é pra poder alavancar isso tudo. Mas agora, já no fim de semana, que as coisas já começaram a entrar nos eixos, a rotina começou a tomar conta dela. Ela já está repensando a possibilidade de mudar esses objetivos. Então pra você não abandonar os seus objetivos hoje, eu quero trazer pra você o que eu gravei nos vídeos lá no ano passado sobre como organizar melhor os objetivos e como dar sustentabilidade pros meus objetivos. Talvez você já conheça esse formato de cuidar dos seus objetivos, mas tá aqui. Não custa nada reforçar, vale a pena relembrar e você pôr em prática. Então eu vou pedir pra você, que me mandou um e-mail perguntando como tirar aprendizado dos vídeos. É agora a sua chance. É a hora de você realmente fazer isso. Vamos lá, então? Qual que é o modelo, então, Júnior? É o modelo, tá aqui, o modelo Smart. Júnior, mas poxa, você fez numa folha de sofite? É isso aí. Não tem mimimi. Vamos fazer esse negócio acontecer. Então vamos lá. Se você já viu o que é o Smart, vale a pena relembrar. Se você não conhece, eu vou te explicar. O Smart é um acrônimo de cinco letras, de cinco palavras, né? Há cinco iniciais em inglês, que é Specific, Mensurable, Attivable, Relevance e Time. Mas vamos colocar isso em português, porque esse vídeo nós estamos aqui no Brasil. Vamos lá? Então, começando pelo S. O que é o S? É você ser específico, o mais específico possível. Por exemplo, se você se propôs a aprender da Feedback, como é que especificamente você vai aprender isso? Você vai fazer um curso? Você vai contratar um coach? Você vai assistir um vídeo no YouTube sobre Feedback? Como é que você vai aprender isso? Especificamente, que tipo de Feedback você quer aprender? Você quer aprender o Feedback de melhoria, o Feedback corretivo, o Feedback positivo? O que você quer aprender sobre Feedback? Aí, você sendo o mais específico possível. Por exemplo, eu quero aprender a falar inglês. Como é que eu vou, especificamente, eu vou fazer matrícula numa escola de inglês? Eu vou comprar o curso de inglês online do Mário Vergara. Eu vou fazer o curso... Enfim, eu já tenho o curso de inglês online. Eu vou estudar um curso de inglês. Você precisa especificamente. Porque muita gente coloca assim, Ah, esse ano... Esse ano eu quero aprender inglês. Esse ano eu quero aprender inglês. E aí, o que acontece? Você aprende The Books on the Table. Pronto, você aprendeu inglês. Agora, eu quero aprender inglês para poder ler livros que vão contribuir tecnicamente comigo. Eu quero ler especificamente qual é o nível do inglês que você quer ter até 31 de dezembro. Eu quero ir para a Disney. Eu quero poder falar com o diretor da nossa empresa em inglês. Aquela vez que chegar um gestor aqui na nossa empresa, eu não quero me dar pânico. Eu quero saber falar com essa pessoa. E pronto. Agora, vamos para o segundo passo. Então, você já especificou o objetivo. Quanto mais específico possível, melhor. Quero pesar 78 quilos. Isso é específico. Você vai ver o número que você está pesando. A letra M do Smart. Mensurável. O que é mensurável? É aquilo que eu consigo medir. É aquilo que eu consigo... É aquilo que tem indicador. Quando tem um indicador, eu consigo medir o meu objetivo. Eu quero aprender inglês até 31 de dezembro. Então, vamos lá. Específico. Eu quero aprender inglês até 31 de dezembro. Para falar com o diretor da minha empresa. E a minha empresa, ela é de uma fábrica de embalagens. Ok. E o inglês é norte-americano. Ok. Perfeito. Então, está bem específico mesmo. Então, como é que eu vou medir isso? No primeiro trimestre, eu vou me expor a participar de uma reunião toda em inglês. Não preciso falar, mas eu vou me expor a ouvir essa reunião e ter entendimento. Em julho, eu quero participar da reunião do segundo trimestre, falando, contribuindo em inglês já na reunião. No terceiro trimestre, lá em setembro, eu quero então poder participar de reuniões online, fazendo web conferências aí falando em inglês. Pô, perfeito. E em dezembro, eu quero ir dar uma palestra lá na filial dos Estados Unidos, junto com o diretor e os gerentes. Pô, perfeito. Você consegue medir. Você vai saber que em março você vai estar de um jeito, em junho você vai estar do outro, em setembro você vai estar do outro, em dezembro você vai estar do outro. Está mensurável. Beleza? Como é que eu mensuro se eu emagreci? É a balança? É a fita métrica? É as medidas? Enfim, tem várias maneiras de você medir quais são os indicadores que você vai usar. Terceira letra. Se ele é alcançável. Alcançável. Ativable. O que é isso, Júnior? Pô, eu estou fazendo um objetivo que ele é alcançável. É alcançável você no primeiro trimestre do ano participar de uma reunião em inglês? Ah, é possível. Como é que é possível? Porque eu sei que vai ter a reunião no primeiro trimestre. E eu posso participar porque eu estou apto, eu sou gerente, eu sou líder, eu estou no meu cargo hierárquico que me permite participar dessa reunião. Eu só não participava antes porque eu tinha medo de falar inglês. Show de bola. Perfeito. É alcançável chegar 31 de dezembro e poder dar uma palestra lá na filial dos Estados Unidos? Fantástico. É isso? Perfeito. Então, toca o pau. É alcançável. Qual é a quarta palavra? Relevância. Relevância. Qual que é a relevância? Qual que é o motivo? Qual é o porquê? Por que razões eu vou aprender a falar inglês? O que vai me fazer entrar em ação com tanta força, tanta força que me vai fazer aprender o inglês? O meu grande porquê, a razão, a relevância disso é poder ser reconhecido no prêmio do final de ano da empresa, é poder crescer na minha carreira, é poder crescer no cargo também, é poder conversar com as pessoas, aprender técnicas novas, porque lança muita coisa em inglês, Júnior. E até chegar no Brasil demora aí 20, 30 dias, às vezes tem coisas que demoram um ano a chegar aqui no Brasil, às vezes vem um produto novo pro Brasil da minha empresa e eu não consigo fazer essa transição porque eu não sou inglês. Então qual é a relevância disso tudo? É ser reconhecido. Bom, ponto final, você tem um porquê, você vai fazer acontecer. E por último, o time, o tempo. Quanto tempo eu vou me dar pra fazer isso? Então nesse caso, é um objetivo que você tá planejando pra 12 meses, pra dezembro de 2017. Você ter realmente o inglês fluente ao ponto de dar uma palestra, de poder expor seus resultados lá na matriz, na filial, enfim, nos Estados Unidos, não importa. Isso é você poder usar dos objetivos, especificar objetivos e usar realmente assim, dos vídeos pra pôr em prática na sua vida. Onde mais você pode usar o SMART? Você pode usar o SMART no seu trabalho. Hoje você pode, uma pessoa mandou um e-mail dizendo assim, eu tô estagnado, tô estacionado na empresa que eu tô há 5 anos e eu não consigo desenvolver nada. Especificamente, o que você quer desenvolver nessa empresa? Como é que você vai medir que você tá desenvolvendo isso mesmo? É alcançável esse objetivo que você tá especificando? Qual a relevância disso tudo? Por que você quer crescer dentro dessa empresa? Em quanto tempo você quer crescer? Ah, eu quero usar isso, Júnior, na minha vida pessoal, pro emagrecimento, especificamente. Eu quero pesar 78 quilos. Como é que eu vou medir? Por balanças e medidas. É alcançável isso? Sim, eu tô com 90, 100 quilos e eu... Ok. Qual é a relevância disso? Ter saúde, qualidade de vida, bem-estar. Em quanto tempo? Em 6 meses, 8 meses? Perfeito. Você já especificou isso tudo. Ah, Júnior, eu quero usar isso pros meus estudos. Pra eu arrumar um emprego. Putz, cara, pra eu arrumar um emprego. Perfeito. Onde especificamente? Que área você quer atuar? Como é que você vai medir que você tá chegando perto disso tudo? Qual é alcançável atuar nessa área, nesse nicho? Qual é a relevância? Por que você quer trabalhar nesse nicho, nessa empresa, nesse mercado? Em quanto tempo você quer estar lá? Smart você usa em todas as áreas da sua vida. Em tudo, tudo, tudo. Na igreja, Júnior, eu tenho um grupo que eu lidero lá. Eu sou ministro, eu ministro da palavra. Eu sou coordenador de grupo de oração. Eu sou ministro da Eucaristia, eu sou padre, eu sou pastor. Não importa. Na sua comunidade, especificamente, o que você gostaria que essas pessoas que frequentam essa comunidade, o que elas gostariam de viver? O que você quer que elas vivam? Então, smart você usa pra tudo. Pra tudo. Quando você vai delegar alguma coisa pra alguém, especificamente, o que você vai delegar? Como é que você vai medir isso que você tá delegando? É alcançável essa pessoa fazer isso? Por que ela tem que fazer isso? Em quanto tempo ela vai te entregar isso? Tudo é usado com smart. É uma maneira simples de você usar. Faz sentido isso? Você gostou desse conteúdo? Se você gostou desse conteúdo e acredita que ele pode contribuir com você, deixa seu comentário aqui embaixo. Diz sim, Júnior. Pode contribuir. Se você acredita que esse conteúdo é importante de verdade, compartilha com outras pessoas. Existem N pessoas por aí precisando dessa simples informação, uma dica muito simples, pra mudar a vida, pra mudar o trabalho, pra mudar os resultados financeiros, pra mudar o resultado dos relacionamentos dentro da empresa. Faz a experiência de compartilhar esse conteúdo e seja coautor do desenvolvimento de outras pessoas. Muito obrigado por você estar comigo, seja bem-vindo a 2017, vamos que vamos com tudo aí. Manda pra mim que tipo de conteúdo você quer ouvir, que tipo de conteúdo você quer receber nesse ano. Eu tenho mais, eu tô aqui no vídeo 279, eu tenho mais alguns vídeos pra fazer até o 365 dias e você pode ser coautor mandando que tipo de conteúdo você quer ouvir. Você pode, que tipo de conteúdo você quer assistir? Você pode mandar aqui nos comentários desse vídeo e aqui na descrição desse vídeo tem meu e-mail, que você pode mandar meu e-mail assim como algumas pessoas que eu estou respondendo hoje estão fazendo. Fique à vontade, estou à disposição, será uma honra poder contribuir e a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!